A medicação é, na verdade, refresco misturado com cianeto, um veneno mortal. Julgando-se sem saída, Jones viu como último recurso o suicídio de todos os fiéis. Todas as 303 crianças recebem a dose de veneno. Muitas dadas pelos pais. Algumas mães hesitam. Mãe, 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 não faça isso, pede o pastor. Agora, os adultos tomam o veneno. Rápido, 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 se não podemos viver em paz, vamos morrer em paz. Rápido, 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 rápido Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.